Alguns segredos na DLC de Outer Ring foram revelados, ou parcialmente revelados, e nesse vídeo aqui, nós vamos passar por alguns deles. Alguns segredos e coisas que ainda não haviam ficado claro pra gente, e agora a gente sabe um pouco mais, ou tem uma noção, porque a gente sabe como são as histórias dos Souls. Às vezes, a gente fica com um pouco mais de dúvida. Então, antes de mais nada, não se esqueça de deixar aquele seu likezão, se inscrever no canal, e vamos nessa pro vídeo. Se você tá buscando promoções aí boas de jogos, gift cards, etc, tá rolando o Hype de Inverno lá no Hype Games, com o Hype Taon, que é uma sessão de promoções que vai rolar ali por tempo limitado lá no Hype Games. A promoção vai do dia 8 até o dia 16 desse mês, então tem tempo limitado. Ah, Adio, o que tem nessa promoção? Tem um monte de coisa. Vai ter desconto em vários jogos da Steam, vários jogos, mais de 500 jogos chegando a 91% de desconto, por exemplo. Vai ter promo de jogos da Ubisoft, com 86% off, promoções de gift cards de Playstation e de Xbox também, que é maravilhoso. Então, se você tá nos consoles também, dá uma olhada lá. Então, são muitas promoções que estão rolando lá no Hype Games, além disso, você tem diversas formas de pagamento, parcelamento, uma forma segura que você pode comprar. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Eu vou comprar no Hype Games. Então, clica aqui na descrição pra você ir lá e aproveitar as promoções, que é por tempo limitado. Uma das coisas que a gente sabe agora, por que teve a briga entre Malena e Radan, e o que ela dá uma sussurrada no ouvido do Radan ali naqueles teasers lá do lançamento do Other Ring. Tudo agora foi revelado pra gente. Dá like no vídeo. Tá, na verdade ela falou, Miquela te espera, ó consorte prometido. Isso porque Miquela queria Radan ser ali o consorte dele, né? Só que o Radan não queria, e Miquela então falou, beleza, então, se não vai por bem, né? Vamos resolver isso aqui. E aí, a gente tem o motivo revelado da luta de Malena e Radan, que marchou lá das árvores, lá de cima da árvore de Miquela, da árvore sacra, até chegar a Kaelide. E aí a gente tem toda aquela briga entre esses dois grandes seres aí. E tudo isso, claro, era parte do plano de Miquela, pra poder utilizar ali a alma do Radan, assim, conseguir, né, ressuscitar o consorte, mas sendo controlado por ele. E bem, falando em controle de Miquela, a gente tem uma coisa que é bem na cara desse personagem, é controlar. Ele controla os NPCs ali, até o encantamento acabar. Ele controla a gente, se a gente for agarrado duas vezes, por exemplo, a gente vai ser controlado por Miquela. Miquela ama as pessoas, mas é aquele amor assim, né? Você me ama ilusionalmente, sabe? E aí, o que acontece é que Mog, que muitos achavam que tinha sequestrado Miquela e etc, feito, né, tirado Miquela, que aí tinha teorias, né, de que Miquela tava tentando se livrar da maldição dele, curar Malena, etc. E Mog foi o vilão que tirou ele de lá. E, na verdade, Mog tava sendo controlado o tempo todo. Não, Mog não é santo, ele tem a dinastia dele, e é o que tudo indica, ele já tinha a dinastia antes ali, dele buscar Miquela, né? Mas, Miquela foi pego por Mog a planos dele, simplesmente. E ele utilizou o Mog pra poder entrar nas sombras da Tervor. Então, a gente tem o Mog sendo usado o tempo todo. E não só isso, quando o Mog é derrotado, o corpite dele é pego pra utilizar pra ressuscitar o Radan. Então, o Mog foi usado por Miquela do início ao fim. Ao que dava a entender que era o contrário. Mog que pegou Miquela pra utilizar ele, pra poder virar o consorte e tal, né? E não era bem isso. Na verdade, Mog estava sendo controlado. Outra coisa que foi revelado pra gente, né, embora não 100% nítido, é a origem dos dedos. Mas isso daí revela uma outra coisa. É que aquelas mãos, né, que a gente encontra, elas eram teorizadas por muitos que aquilo fazia parte do Rikard, né? Por causa dos anéis nos dedos, etc. Muita gente achava que tinha uma relação com o Rikard e com os membros do Rikard ali. E, na verdade, essas mãos, elas foram todas ali, né, dadas à luz, entre aspas, por Mett, a mãe dos dedos. Que não só criou os dedos convencionais, né, os dois dedos ali, mas também como ele cria esses dedinhos menores. Então agora a gente sabe a origem dos dedos, que tinha uma mãe que, inclusive, né, ela caiu, foi a primeira coisa a cair nas terras intermédios. Então a primeira coisa que a grande vontade mandou foi aquilo ali. E aí a gente tem o nascimento dos dedos, né, e os dedos trazendo ali a palavra da grande vontade, né? Então, os dedinhos menores aos dedos ali, grandes, né, eles são frutos de uma mesma mãe. Algo que a gente não tinha muita pista sobre. Bem, falando sobre isso, a gente tem um pouquinho mais de revelação também sobre a grande vontade, né, com parte de Mett, a mãe dos dedos e dos próprios dedos. O Ymir fala, né, que há uma espécie de raiz está corrompida. E Miki, ela até meio que sabe disso. Por quê? Ao que a gente consegue entender aqui, é que a grande vontade enviou a mãe dos dedos, enviou ali, né, a Elden Beast também chegou. E a grande vontade sumiu, foi embora. A Elden Beast e a mãe dos dedos e os dedos, eles chegaram meio que como uma programação de fábrica, a grosso modo dizendo. Eles chegaram com aquelas ideias da grande vontade, tá, mas que a grande vontade, no início até falava, mas depois a grande vontade foi lá e abandonou a mãe dos dedos, abandonou a terra mesmo intermédia. E isso fica mais comprovado até quando os dois dedos lá falam, ué, o que aconteceu? Era pra você conseguir virar o Elden Lord e a árvore se fechou, né? E aí os dois dedos vão tentar entrar em contato com a grande vontade e falam que podem durar décadas. E provavelmente nunca vai acontecer, porque a grande vontade abandonou todas as informações que foram passadas ali, foram informações do início. E não há guia, a grande vontade não tava guiando as pessoas, o que tava sendo guiado era meio que uma orientação que foi passada pelos dois dedos. Só que, ah, deu um problema aqui, não tinha como consultar a grande vontade, que ela não respondia mais. Então os dois dedos achavam que estavam passando uma mensagem ali da grande vontade, na verdade eles meio que estavam, mas não há essa resposta direta, essa interferência direta da grande vontade, depois, um pouco depois que a mãe dos dedos foi colocadas ali. E isso lembra um pouco o Plácido Sacks, que ele fica ali esperando a volta do Deus que ele servia e que ele nunca retornou. Então algo muito semelhante provavelmente aconteceu. A grande vontade foi lá, plantou tudo e foi embora e abandonou o negócio e provavelmente nunca mais voltar. Vai comprar cigarro. E aí os dois dedos só tem aquelas ordens instruídas lá, antigas, pra poder passar aí adiante, né? Então a gente tem isso aqui que a gente não imaginava que era meio que assim, a gente achava que os dois dedos tinham um contato muito forte, direto e tal. E não, eles meio que foram abandonados, na verdade. Bem, e falando um pouquinho em Plácido Sacks, né? A gente tinha teoria de que o Godfrey tinha tirado parte da cabeça desse chefão, né? Que a gente via que tava arrancada ali e uma das coisas que foi ali solucionada foi esse conflito do Plácido Sacks contra o Bale, né? E nesta luta a gente consegue descobrir o que aconteceu com o Plácido Sacks e por que ele perdeu duas cabeças dele, inclusive, né? Porque a gente consegue ver que essas duas cabeças, elas estão ali sobrepostas no corpo, presas no corpo do Bale, né? Mostrando que foi resultado da luta de ambos. Então o Godfrey não foi o responsável por arrancar como muitos imaginavam e, na verdade, isso foi uma luta entre duas pessoas do próprio tipo. E nós temos um pouquinho sobre a origem de Marika, né? E a gente vai ter algumas revelações por parte disso também em relação a ela e Radagon. Mas Marika viveu na Vila dos Xamãs, que é um local que a gente encontra ali. Só que esses Xamãs, eles eram utilizados num ritual feito pelas pessoas do Chifre, os Honsent, que pegavam os Xamãs. Eles tinham uma característica especial na carne dele, que fazia a carne se fundir. E eles colocavam dentro de jarros, uma espécie de ritual religioso, pra poder criar santos. Eu vou detalhar isso mais em outro vídeo. Mas a gente sabe que a carne de Marika, dos Xamãs, da origem dele, é um negócio diferente, é especial. E por isso eles aconteceram, né? Eles foram transformados em jarros porque a carne dele era capaz de se fundir. E também, ao que tudo mostra, era capaz de se separar. E por isso que a gente tem essa característica de Marika se dividir com Radagon. E essa característica, ela se torna mais reforçada a partir do momento que a gente tem Mikla abandonando uma outra parte dele, que era Santrina. Então a gente tem algo muito semelhante ao que tudo indica. É uma característica de Marika, né? Que passou pra Mikla, que é filho da sua carne de Xamã, que ela foi, se dividiu em Radagon. Radagon, o que mostra pra gente, era a fé da Marika com a grande vontade. Tanto que Marika quebrou Aldering, Radagon tentou consertar. E Mikla que abandonou ali a outra parte, que era o amor dele, que era Santrina. E a gente consegue ver um paralelo também. Porque Marika quis quebrar o Aldering, Radagon quis consertar. Mikla quer se transformar em Deus, Santrina pede pra gente não deixar isso acontecer. Então são contrapostos muito parecidos. E a gente entende da onde que veio essa origem, da onde veio essa divisão. Essa primeira característica meio que da raça ali dos Xamãs, de Marika. Que é uma Númen, mas que são uns Xamãs ali. E tem toda uma história muito traumática por trás de que tudo aconteceu. E do porquê que Marika mandou Mesmer ali atacar a vila das pessoas com um chifre. E isso daí é um assunto pro vídeo mais complexo, né? Mas a gente tem um pouquinho mais dessa noção agora de Marika. Embora não seja algo totalmente explícito. Porquê que é isso? Porquê que é aquilo? A gente sabe mais o que aconteceu. E por último nós temos a revelação de que Melina é a irmã de Mesmer. Isso não fica 100% claro. Mas mano, não tem como, velho. A brasa que a gente pega do Mesmer, ele fala isso pra gente. E eles tem ambas características muito parecidas, né? A gente usa Melina, o fogo dela, pra poder ali queimar a árvore. E a mesma coisa acontece com o Mesmer. A gente precisa da chama dele pra poder queimar parte da árvore ali. Pra gente conseguir progredir na DLC. Então a gente tem uma confirmação de uma outra teoria das borboletas, né? O que a galera tinha falado? Cada borboleta pertencia a um. A cada um era filho de Radagon com a Marika. Então a gente tem a borboleta da podridão, que seria da Melina. A borboleta do Mikkel, que é relacionada ao Cazulo. Aí a gente tem a borboleta de fogo, que agora é a Melina. E a borboleta que veio na DLC, que está relacionada ao fogo de Mesmer. Então a gente tem a revelação aí dos quatro filhos, né? Não é algo 100% escrito, cara. Mas pra mim isso tá quase na cara de que é isso mesmo, tá? Então vamos trabalhar com isso. Com isso, né? A gente pode até trazer um pouco de volta aquela teoria da Rainha dos Olhos da Noite, né? Da Glomany Queen pra ela. Mas aqui também é um exercício que vai ser especulativo. Porque nada disso foi 100% revelado. Era uma criatura que a gente imaginava que ia ter algo e não teve. Mas dá pra gente brincar também. E, minhas queridas, basicamente esse aqui é o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais coisas aí que você descobriram, etc. Coloca aí que a gente pode trazer mais vídeos dessas curiosidades aqui. E é isso. Um grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima aí. Tchau, tchau.